O Rancho Beija-Flor vai parar Vem aí pra vocês Um dos fenômenos Da música brasileira Mais de oito DVDs 35 anos de show Ele que vem cantando E emocionando a todos Agora pra vocês eu apresento Em nome do André Kauai Cezinho Borrão Legal! Novo Arte Show Ao vivo pra vocês Paralelo! Com sua parceira da Cacadudê Cezinho Barro Ao vivo pra vocês Com sua parceira da Cacadudê Com sua parceira da Cacadudê Embora vinte e quatro Ovo no meu pensamento Acorda todo momento Pensando em você Com sua parceira da Cacadudê Com sua parceira da Cacadudê Pera aqui! Pera aqui! Seu! Sabe você! Seu! 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 Pega o telacão de pra ligar Pra um! Pra onde? Seu! 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 Vem, canta comigo, que a festa fica muito mais bonita. Tá rolando, tá rolando. A gente vem todo lugar de seriedade. Coisas do coração, de fantasia. Coisas do coração, de fantasia. Coisas do coração, de fantasia. É só você! Me dá uma volta de mim. O seu nome. O seu nome. Pega o telefone pra ligar. O seu nome. 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 Quem sabe quando o livro já fecha, fica muito mais bonita Muito mais alegre, muito mais feliz Sim, 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 sim Sim, 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 sim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, me diga que sim Eu não consigo esquecer você O só meu perigo quer correr e dizer assim Quero você Quero você Quero você Eu quero você, 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 eu quero você. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, você pra cima, pra sair da porta, pra sair da porta. Toda a arte show, a melhor empresa do Brasil, filmando você. Pois ali! Meu amor, só me voando o seu rio, para me deixar de você ser. Meu amor, só me voando o seu rio, para me deixar de você ser. Quero o seu nome no seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Só você Quero você Quero você Só você Quero você Só dia pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Tá bonit Quero você até cima Tá saindo a foto Tá saindo a foto Que coisa linda Segura a cima Tá bonit Tá bonit Tá bonit Tá bonit Tá bonit Pode ser pra cima Eu sinto muito difícil pra mim E dá por ter me deixou tão sozinho Menininha, você Quem me queria 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 Se você não vai acabar comigo Se tem amor, não conta Se você pensa me dar um castigo Já chegamos, pode voltar Nossa senhora não vai acabar comigo Se tem amor, não conta Se você pensa me dar um castigo Já chegamos, pode voltar Você está em cima, não está saindo a forma Olha o Marque Show Olha o Marque Show Essa é a empresa do dever Quer comigo, quer comigo